Oi, Branca. Bom dia, todo dia. Eita, cranco. Olha. Gente, é o seguinte, aqui perto tem um shopping. Vou deixar aqui meu cartão com vocês, esse azulzinho, certo? Dá a senha de querte, sem chamão, tá? Pra comprar cinco looks, certo? Que tá chegando o Natal, o Réveillon, as festas lá da cidade e pra você também. É cinco pra cada ou cinco pra cada um? Não. Não. Cinco pra mim e pra ela. Cinco pra você e cinco pra ela, viu? Viu? Agora, não é coisa cara, não. Entendeu? Vou mandar... Vem logo a ela, viu? É, não vai dar nada, não. Não vai entrar em Chanel nenhuma, meu amor. Chanel, isso é quando vocês estiverem coisando, certo? Não já ganham o dinheirinho de vocês, entendeu? A gente já ganha. Então, ó. Mas a Chanel, vocês... É, sim. Quem ganha quem? Que cabelo é esse, menino? Tá, é o quê? Eu tava dizendo, toda vez que eu viajo, meu cabelo fica assim. É porque não é acostumado com outros ares. É um avião, deixa meu cabelo assim, ó. Não, não bota... É assim, um avião. Não bota a culpa no avião, não. O cabelo dele é péssimo. E o seu término babylista quer dizer o quê, moleque? Ah, mais lindo, meu, mais lindo, ó. Lindo de quê? Olha as contas, olha as contas, como tá, ó. Igual da figurante. Agora a cena da fila tá mais pior do que o meu. Que história é essa da Cicinha, que o povo da vila tá descendo o cacete, né? Ela fala com ninguém, não. Bota passando. Ela fala com ninguém, não. Mas por quê, hein? Por que ela tá falando com ninguém, Branca? Porque ela é metida. Raio de sopa na casa dela, no chão da vila. Não dá ninguém. É assim, fica falando da gente pra todo mundo e bota um monte de seguidor na casa dela. Viu? Eu boto um monte de seguidor na casa dela, não é que eu fui da ninguém. Mas seguidor o quê? Homem? Mulher. Mulher. Então essa da Cicinha se inverteu. E mamãe, tava descendo o cacete em você e foi Branca? Foi, descendo o cacete em todo mundo. Ela disse o quê, hein? Não queria tirar foto com ninguém. Mamãe disse isso? Foi. E você? E a preta agarrou, ela conversando com a mulher e dando em cima do meu pai. E... A Maria. Quem tava dando em cima do meu pai? Maria, Maria. A minha mãe dando em cima do seu pai? Foi, hein? Do sessão? Minha avó arrasou com ela. Quando ela procurou o lugar dela, disse a ela que ia dizer o vestido. Ela disse que eu tá com o vestido e não. Se eu quiser, eu já tô marrando, ela disse. Mamãe fez... Ela disse que tá famosa agora. Todo mundo quer ela. Minha mãe deu em cima do sessão. Ela disse que tá famosa e todo mundo quer ela agora. Eita, pa... Não se ajeitarem, que mais tarde a gente tem um TVZ pra... Se ajeitarem, a gente não tá arrumado, não. Não. Você tá, é... É que nem como a pessoa se arruma, mas eu me arrumei, ele perdeu. Já tá pronto. Falei. Ó. Que a gente vai pro TVZ. Gente, tem muitos seguidores novos que chegou agora e tipo... Vamos pro TVZ, viu, minha gente? Olha outra coisa, vamos gravar. Chega já no TVZ, meu time não vai arrasar. É só a noite, meu amor. Viu? E Cauã, o Pabllo e Branca começaram comigo, ó... Há cinco... Há cinco anos atrás. Porque chegou muita gente agora que ainda tá conhecendo o povo... O povo da Vila, entendeu? E Branca... Eu, o Paulo, o figurante e todo mundo. É. Entendeu? Começou há cinco anos atrás comigo. Começou e ainda continua, né? Cauã, o Pabllo era péssimo. E ela chamou ele pra gravar e não queria... Mentira, meu pai que não queria que eu gravasse. Foi mesmo. Volta logo na roda. Seu pai... O povo... Ó, se juntava... Vou jogar o nome na lista. Joga o nome na lista. Joga o nome na lista. Joga o nome na lista. Rose e todo mundo, as fias crentes lá. Pode postar. Sim. Ficava falando de mim, de Branca, pra gente não ir gravar. É, grava grande, cara. Você não saia escondida? Saia escondida. Pra gravar comigo? Sim. Saia escondida pra gravar com o carrinho. É, o povo também falava... Pode postar. Aí dizia o quê, hein? Vai virar viado. Porque não tava comigo, né? Era assim. Vai virar viado que eu! Até a dominada... O carro de toda a vida foi batom, mas tem gente boa. Sim. Desde pequeno, o carro de geral desmunhecado. Sim, mulher. Agora deu. E seu sobrinho também, que desceva você na porta. E você sabia de quem? Fala que você tinha um monte de foto dele lá em casa. Toda a vida Branca teve. Ah, minha avó se enraiva de você jogar as fotos tudinho. Jogou minhas fotos. Jogou as fotos tudinho. A minha avó. Foi mesmo, Branca? Foi. Aquele filho da peste nem comigo fala. E jogou as fotos. Foi, Branca? Branca, e a telecena que eu rasguei da sua mãe, lembrou? Foi. Rasguei a telecena e jogou... E correu pelo campo e comeu. Ou seja, a gente podia... Eu comia a telecena quando eu era criança. E ela disse que ia ganhar na telecena, não foi? Ou seja, a gente podia estar rica em outro lugar, mas não. Tamo na vida, não é, mãe? Menino, matou o quê? Um cachorro, foi? Parece o Wilson Janilson. E o que é isso, hein? Eita, quem te viu, quem te vê, hein, Dona Branca? Vamos, vamos comprar as roupas de vocês pra mais tarde a gente ir, vá. Entendeu? Ei, Edson. Por que seu quarto é assim tão chique, hein? É igual o seu. Não é igual. Vá, mulher. Ei, cinco looks pra cada, viu? Ah, tá bom. Certo? Vamos ver se não for mais racontar. É sim, diz sim, triplica pra... Mas, Jê, Egon. Uma coisa que aconteceu comigo assim, é... É como se fossem filhos. A Branca, gente, pra quem não sabe, a Branca, ela é especial. É como se a mentalidade da Branca, ela tivesse eternamente 12 anos de idade, certo? E eu já contei algumas vezes a história da Branca aqui, e a Branca, tá vendo como ela é magrinha hoje? Imagina que ela pesava. Chegou a pesar 36 quilos antes da internet. E vocês transformaram a vida da Branca. Esse é o humor dela, né? Então, a gente fez ela... Ela nem falava, ela nem falava. Daí a gente fez ela virar a diva Branca. Por isso que ela brinca, que sai a história de pobre, que não sei o quê, sabe? Mas é a inocência em pessoa. A inocência em pessoa, sabe? Como se fosse uma eterna criança. E... E ela cuidava de mim... Quando eu era criança. Ela cuidava de todas as crianças da vila. Nunca machucou ninguém. Nunca bateu em ninguém. Pelo que tava com paciência. E o Cauã Pabllo, que é o sobrinho dela, é... Que... Ele... Toda a vida ele foi muito... Como é que eu posso dizer? Ele sempre foi uma criança muito... Rígida, sabe? Ele não dava abraço. Ele não... Parecia que não tinha sentimentos. Pois aí, depois de vocês... O amor que vocês mandaram na vida deles... É... Ele pega todo o dinheiro. Tipo, eles ganham o dinheiro deles, das coisas. E fica ajeitando a Branca. Transformando ela numa blogueira. Transformando ela. Ele ajeita. E foi dando... E foi deixando ela bonita. Olha. Aí ajeita cabelo. Ajeita roupa. Ajeita salto. Ajeita... Gente... É impressionante... Como ele cuida dela. Assim... É... 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 É democional. Sabe por quê? Porque... É... Ele aprendeu... Ele aprendeu o amor com a tia. Como é que eu posso explicar isso pra vocês? É... É como se... Ele se realizasse... Fazendo ela ficar assim bonita. Se ajeitando. É uma dupla. Aí eu disse... Não. É o meu último programa do ano. Que vai ser aqui no TVZ. Já vim diversas vezes. É... Pra comemorar, inclusive, o sucesso do nosso programa. É uma vila de novela no Multishow. Eu disse... Eu tenho que levar eles. Porque começaram comigo. E... Eu quero que eles brilhem também nesse programa junto. Tô muito feliz. Tô muito remotivo. Esse final de ano. Porque Deus tem honrado muito. E aí quando eu fui fazer show em Paris... Uma coisa também que muitos de vocês não sabem. Aí eu deixei... Eu abdiquei de todo o meu valor em dinheiro. Pra levar o povo da vila, assim, né? Aí eu levei a branca. Imagina a branca lá em Paris, como foi. E aí que eu tô de carona com o Mumuzinho, ué? Caramba. Aí Uber Black, hein? Tem balinha, tem balinha, tem água. E cara, como é que a gente se encontrou, né? Tava na hora já, né? Cara, a gente tá marcando esse encontro já há um tempo, né? Diga aí. Mas aí... A última vez você me chamou pra ir na... Pra lá pra vila. Sim, eu não disse que eu sou. Só que eu te achou, não conseguia. Mas eu falei... Eu falei, assim que você chegar no Rio... Por favor, vamos almoçar. E acho que vai... Agora tá conseguindo. Agora rolou, né? Rolou nosso almoço. Gente, Mumuzinho, eu gosto pra caceta desse cara, entendeu? Que maneiro, que maneiro. Mas a gente já marcou tantas vezes ir pro seu casamento também. Verdade. Aí eu tinha um show num dia, alguma coisa tinha madrugada. A gente vai ter que se encontrar em nome sem outro, né, meu irmão? Só, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu tô viciado no multichow na vila, hein? E aí, você gostou? Cara, eu tava falando aqui pro Carlinhos, a naturalidade que vocês estão conseguindo colocar isso numa televisão. Porque, assim, a gente tá aqui no stories, fazendo stories, é maneiro, pra caramba. Mas a naturalidade que vocês estão colocando pras pessoas, pro povo de casa assistir, é muito legal. Diga aí, cara. Parabéns. Não, gente. Eu tô impressionando. Todos os meus amigos, todo mundo vem falar comigo e diz assim, caralho, como é que tá igual os stories, só que deitado na televisão. Agora, vem cá, tem hora que, tem hora que parece que é, tem a tela cheia e tem uma hora que parece que é meia tela, como se fosse mesmo de, de, de... Porque é o meus stories, eles pegam, é, eu fiz o stories de vídeo, e divide, velho. Ei, graças a Deus, é, é, a vila, é, uma vila de novela no multichow, tá surpreendendo todo mundo e virou... Agora, uma coisa que todo mundo, o pessoal não sabe, que eu acabei de saber agora pelo Carlinhos, que o Carlinhos, ele, eu perguntei pra ele assim, falei, Carlinhos, você, você é um cara que, você recebeu o roteiro, tal, tal, aprovou o projeto, amém, beleza, mas tem dedo teu no roteiro, porque tá muito, muito igual, muito você, parece que é você fazendo tudo ali, entendeu? É, porque muita gente não sabe, mas tipo, é, eu não passo maquiagem, tipo, eu chegava lá com o cabelo assim, daquele jeito, e outra coisa, é, passei maquiagem uma vez só no programa, e outra coisa, gente, tem que ser a, a, pega, quando a gente estiver correndo, corre também, deixa a câmera correr, então assim, bota os erros, faz de qualquer jeito, entendeu? Porque tipo assim, a vila é de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. Tá aí embaixo, a galera... Cara, eu tenho que ir lá, mano. Você tem que ir lá, é uma energia surreal. Eu tenho que ir lá, a minha mulher, ela é tua, nossa, minha mãe, ela é louca por vocês, ela tá fazendo o cabelo aqui. Ela é louca por vocês, louca, 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 louca. E ela, ontem mesmo a gente tava assistindo. Mas dê uma palhinha pra mim. Você quer que eu ouviu? Aí você vem e me deu proteção, baixou a minha guarda, mexeu, que emoção, tira o fulminante no meu coração, já era, já era, amor. Cara, sabe o Max, o cara é de rua, o Maxuelzinho, escuta essa música, né? Ama, ama. O Maxuelzinho divulga a minha, nossa, nossa, ele canta muito a minha música. Ai, você tem uma energia incrível, desde a época do Esquenta. Verdade. Lembra da época do Esquenta, pô? Esquenta. Não, você tinha tudo a ver com o Esquenta, você tinha tudo a ver com o Esquenta. Aquele programa não tinha que ter acabado nunca o Esquenta, pô. Pra mim foi o melhor programa que eu já vi. Durou quatro anos, cara, quatro anos o programa. Eu ia falar mais dez, que era bom. Eu, hein? Achei uma palhaçada quando acabou. O negócio ótimo. Eu achei. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Quando eu casei, a minha mulher falou assim, ah, eu queria um casamento. Eu falei, ah, para de graça. Minha mulher queria um casamento igual o teu. Foi. Que parasse. Aí ela falou assim, deixa ligado o telefone, eu ouvi. Eu falei, garota, para de palhaçada. Tu acha que, tu acha que vai dar 15 milhões de visualizações igual do Carlinhos e do Lucas. Não, mas deu bastante. Porque ela é muito fã, ela é muito fã de vocês. Aí ela falou, tá. Aí eu deixei com a Mirella. Coisa. Deu um pouquinho de seguidora, mas não deu tanto igual a vocês. Mas foi lindo o casamento. Ah, foi lindo. Você acompanhou o casamento? Eu acompanhei. Eu acompanhei. Eu mandei mensagem lá. Eu mandei. O Lucas mandou mensagem e tudo mais. E digo uma coisa a você. O povo ama você. O povo, que legal. Sua energia é a energia do povo. Que legal. É uma parada assim, é povo. Quando é povo, é povo. Porra, tô feliz que você tá aqui, cara. E eu também. Caramba. É igual o povo casando comigo. Ah, porque o fulano e o ciclano não gostam do Carlinhos. Eu digo, ei, o povo não. O meu povo não. Minha parada é com o povo. Mas Jesus não agradou, né? Imagina em que eu. Pô, imagina a gente. Mas eu vou falar. Sempre quando a gente tá muito mostrando coisas boas. Trabalho. E resultados no trabalho, a gente começa a incomodar. Parece que o inimigo vem pra dar uma neme. Agora, sabe uma coisa que eu tô assistindo e falo que você não tem feito? Aqueles encontros, aquelas células que você faz. Sim, pra falar sobre Deus, né? De cantar. Você devia ir lá fazer comigo. A gente podia marcar um dia, eu podia chamar uns cantores de gospel daqui. Podia chamar o Eli Soares. Chamar uma galera pra gente fazer uma celulazinha. Boa. Boa. Gosta mesmo daqueles... Porque às vezes eu fico bem assim. Meu Deus, será que eu tô sendo chato falando de Deus toda hora? E o povo... Não. Eu tenho essas questões mesmo. Eu vou contar um segredo. Quer dizer, não é mais segredo. Não tô estrada, não vai ser mais segredo. Mas eu já fui numa célula na casa da Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine é uma menina que, porra, só toma porrada a mídia em cima dela. Mas eu conheci ela em casa. Igual eu tô te conhecendo agora. A gente não é amigo, a gente tá se conhecendo agora. Sim. E se for a gente ficar amigo, amém. Vamos ser amigos e tal. Mas a Bruna Marquezine é uma das pessoas, cara, mais incríveis que eu já vi. Eu vi a Bruna Marquezine recebendo o Espírito Santo firme. E ela faz uma célula que ela reúne amigos dela. E eu vou falar, quando eu fui na célula dela, eu passei a estar mais perto de Deus. Porque eu tava muito afastado. Show. E minha família é da igreja, tá? Sim, sim. Meu pai, todo mundo. E eu fui na célula na casa dela e ela chamou vários cantores. Então, assim... E muita gente não sabe disso. E às vezes as pessoas só querem dar pancada, pancada. Mas não tem jeito. Quando tem um Deus... Mas é justamente isso, cara. A gente não conhece as pessoas. E por não conhecê-las, a gente julga tanto. A gente julga. Quando a gente começa a entender que todo mundo é irmão. Literalmente. Quando Jesus disse lá atrás, ó... O principal coisa é que todo mundo é irmão. Sim. Quando a gente é criança, a gente fica dizendo assim... Ele é meu irmão em Deus. Ele é meu irmão em Deus. Quando a gente cresce, a gente esquece disso. A gente esquece disso. Só que é o principal. Verdade. Por que que tá todo mundo se comendo aí, se matando, se coisando? A pessoa esquece que é irmão. Verdade. É todo filho do mesmo pai. Verdade. Entregado? Mas no nome do senhor... Ah, eu amei, amei. Vamos fazer sim. Não, mas tem que fazer. Você fazia muito. Você fazia na beira da praia. Fazia na beira da praia. Mas eu bati um vento, ninguém escutava nada. Mentira. O violão voava, o cabelo ficava assim. Você levou um casal que eu amo lá. Flávia, Alessandra e Otaviana. Ah. Aqueles dali me surpreendeu também. Você encontrou com eles, não? A gente podia encontrar com eles, cara. Podemos encontrar. Eles me surpreenderam. Quero conhecer o Paulo Gustavo também. Quer conhecer o Paulo? Quero. Vamos ligar pro Paulo? Liga pra ele. Liga. Não tem um no bolso. Eu disse, Munuzinho, como é que você fazia pra entrar na loja? Você fazia... Um amigo meu, Estevam Ciavato, ele me ensinou. Ele fala assim, quando você for numa loja chique, entra rico. Mesmo que você não tenha. Como é que entra rico? Eu vou entrar agora. Pera aí. E observa com o olhar que vai comprar.